Fala galera, pessoal que nos acompanha, mais um vídeo pra vocês aqui ó, dessa vez um assaveiro, ok? A pedido do cliente e o cliente forneceu os bancos do Jetta TSI. A gente vai mostrar pra vocês como é que ficou a adaptação do veículo. Mostra aqui, vou abrir logo pra lá. Vou começar pelo lá de cá, galera. Como a gente sempre mostra aí ó, o espaço interno, ó. Vou achar o banco aqui ó, o banco de veículo de altura, movimentação do banco. Suave, o banco do Jetta super confortável galera, aqui ó, ficou top nesse carro. Vou mostrar pra vocês aí, o motorista, o espaço. Banquinhos adaptados aqui. Um suporte multibanco, sem furação, sem solda, sem corte. Ó, regulagem de altura galera. Ficou super confortável o banco, ó, movimentação suave. Ó. Um espaço legal interno aqui agora. A altura, show de bola. E é isso aí, mais um serviço pronto. Mais um carro entregue aí, da Multibanks. Temos aí depois um Astra, um outro carro ali, pra mostrar pra vocês. Filma o carro pra galera ver, uma saveirinha. Show de bola, o cliente agora vai dar as manutenções necessárias aqui no carro. Tá pronto, a gente vai entregar mais um carro no cliente aqui. Então nós tá veram galera, quer trocar de banco? Entra em contato com a gente aí, com a Multibanks. A Multibanks faz o serviço sem corte, sem solda, sem furação. Nada de prejudicar o veículo ou tirar a originalidade do carro. Beleza pessoal? Um abraço, não esquece de se inscrever no canal. E um lembrete aí pra vocês, ó. A gente responde todos os Whatsapps. Mas pelo Youtube é difícil, pessoal. Entra em contato pelo Whatsapp aí que a gente responde. O Youtube é meio complicado, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.